gente eu tô aqui na minha mini hortinha é eu tô olhando aqui gente o tanto de mostarda que nasceu aqui né tinha pé por aqui né nesse espaço aqui e a medida que eu fiz a hortinha aqui a gente molha aduba terra então aquela sementinha que estão adormecidas no solo elas vão brotar né elas vão brotar normalmente é assim que acontece então toda essa mostarda aqui que vocês estão vendo nasceram né não foram nenhuma nenhuma sementinha foi plantada aqui nenhum desses pés tiveram sementinha colocada por mim eles nasceram aqui naturalmente então gente hoje eu vou colher vou tirar já alguns pés né vou tirar o pé inteiro às vezes quando eu tenho pouca eu costumo tirar as folhas né quando tem um pezinho dois assim é para não acabar logo eu costumo tirar as folhas mas como eu tô vendo que tem bastante eu vou tirar já o pé inteiro né a terra tá bem macia tá bom de puxar ela ela sai com facilidade você quer que como tá na beirinha do canteiro é mais ressecado então por isso que ela quebrou até né mas as outras saíram inteiras que eu tenho a minha cestinha aqui tem mais outra que eu posso levar tirando as maiores né normalmente a gente tira os maiores e deixa as menores para dar oportunidade para os menores crescerem mais um pouco já vou levar bastantinho já que assim eu divido divido com a é com quem eu sei que gosta né todo mundo que gosta a gente não pode forçar a pessoa a gostar né bom gente tem outro pezinho aqui também que eu posso tirar até bom tirar porque é é é aumenta né o espaço do sol aqui gente olha minha ervilha amarrei aqui esses dias né coloquei esses essas estacas aqui suporte né e para elas poderem subir né para elas poderem poder é subir nossa aqui ó gente até soltou aqui vou ver se consigo colocar aqui provavelmente foi o mesmo né no dia que eu que eu tava amarrando aqui não prestei atenção e puxei o galinho ó já coloquei aqui depois eu vou molhar vamos ver se consigo recuperar então é isso gente já colhi aqui olha quanta mostarda ainda tem bastante pés ainda para eu colher por esses dias mas hoje já tá bom uma quantidade bem boa gente o sol tá muito quente e agora vou entrar aqui dentro da minha horta e vou e vou colher e vou colher vou ver o que que eu vou colher gente ainda não decidi ainda eu não posso deixar muito aberto aqui porque é ah no momento até que não tem muito problema não né posso deixar posso deixar eu deixo fechado porque eu tenho uma galinha de pintinho que eu não quero não quero não eu não gosto que ela vem para cá porque os pintinhos são pequenos e ela acaba levando eles para longe onde tem cachorro e é perigoso mas só que eu dei uma bobeada uma distraída ela passou para cá então não adianta deixar fechado porque ela não tá aqui mesmo gente então agora eu vou levar a gente se almeirão né almeirão roxo a gente como ele tá bonito eu plantei aqui umas mudas de couve esses dias e ele ainda tá indo aquele processo ainda de de pegar né então tirando essas folhas aqui também já aumenta o espaço para o sol aqui ó ainda não ainda ainda não pegou ainda ainda tá ainda naquela fase ainda de aquela ali também ali tem outra embaixo aqui ó agora eu tiro essas folhas para o sol poder penetrar com mais facilidade né onde estão essas mudinhas eu ia até levar couve gente mas como eu já tô levando a mostarda eu deixo a couve para outro dia né porque senão fica muita verdura e acaba até estragando a mostarda é feito refogado né a gente só dá para comer ela refogada ou cozida crua não tem jeito não gente crua não é legal não aí eu levando essa aqui o almeirão roxo essa aqui eu posso fazer crua entendeu então eu levo uma que dá para fazer refogada e uma que dá para fazer crua e a couve vou deixar a gente não vou não vou apanhar a couve hoje ainda não deixar ela crescer mais um pouquinho eu apanhei há poucos dias atrás e vou esperar mais um pouquinho olha lá agora já deu já uma boa clareada onde estão as mudinhas que eu plantei plantei acho que uma duas três quatro cinco umas cinco ou seis mudinhas gente por aí é isso mesmo mais cinco ou seis mudinhas aqui então aqui daqui um tempinho gente se elas pegarem né bonitinha certinho vai ficar aqui um canteiro né não é um canteiro aqui é uma caixa uma caixa d'água vai ficar assim um um espaço aqui cheio de couve e aqui eu coloquei essa tela né então não tô tendo problema nenhum de galinha entrar aqui e acabar com a minha couve bom gente então já já apanhei isso aqui né mostarda e o almeirão roxo a gente pior vou levar hortelã né para fazer chá faz dias que eu não tomo chá e e e e e tá lindo meu o meu hortelã ele tava raquítico né aí eu coloquei adubo aqui do quintal mesmo né de galinha e ele adorou gente olha o tamanho que ele tá eu já gosto de levar uma boa quantidade que eu já faço assim uns uns três quatro chás aqui ó aqui meu telã lindo cheiroso é um cheiro maravilhoso gente só de mexer já é um cheiro delicioso gente olha aqui onde nasceu um pezinho de mostarda né nesse cano aqui de pvc esse cano eu sempre planto alguma coisa nele mesmo né e como eu vi que tava nascendo o pezinho de mostarda eu falei ah então não deixa ele aqui né não vou mexer com ele não deixa ele aqui gente olha também que bonita que tá essa cor gente olha que lindo tá bonita mesmo né eu já colhi já algumas vezes mas eu tenho que deixar tudo protegido assim né por causa todo mundo sabe porque né por causa das galinhas gente aqui eu tenho um pezinho aqui de tomate tomate cereja ele tem alguns tomatinhos pouca coisa mas eu vou levar assim mesmo né mesmo sendo pouquinho é o primeiro pé que tá produzindo depois de um de algum tempinho né alguns meses e então aqui ó e cadê minha cestinha eu vou colocar aqui um cantinho aqui por cima assim ele vai ficar sumido lá embaixo vamos lá de novo aqui esse tomatinho muito gostoso gente fazendo um molhinho o mesmo para enfeitar uma salada é o para fazer mesmo a salada com ele é muito gostoso olha ele tá bem carregado gente pezinho tá bem carregado nasceu aqui também né não foi plantado como todo tomate cereja que eu tenho aqui todos nasceram mesmo né eles nascem com muita facilidade qualquer qualquer tomatinho que cai é um foco de sementes né por exemplo esse aqui ó um tomatinho que caiu aqui ó tá vendo gente um tomatinho que caiu aqui aqui ele vai nascer vários pezinhos né se eu deixar vai nascer vários pezinhos de tomate cereja né só que a gente não pode deixar todos irem adiante porque senão senão enche muito né a horta fica só com tomate cereja aqui tem outro pé também que tá começando a produzir agora ó tá vendo que já tem aqui caixinho ali ó gente lá tá vendo já tem caixinhos aqui e também nasceu e eu vou deixar ele para frente aqui mesmo eu aproveitar vou mostrar os outros já de uma vez olha aqui ó tem aqui esse pé aqui também tá enorme aqui tem outro e a gente já tá é então todos já começando a amadurecer aqui tem outro pé e a gente que sol quente não posso ficar muito tempo com celular mesmo não aqui tem outro e por sorte gente galinha não gosta de comer folha de tomate elas não gostam não então é pelo menos isso eu não preciso ter tanta proteção porque elas não atacam mesmo não então a quanta gente planta assim é no lugar que elas alcançam ou então no chão aí se elas vão mexer mesmo mas depois de tá formado assim tô ser informada elas não tem eu não tenho problema não elas não mexem não gente hoje eu não vou levar giló apesar de ter bastante de ló é no tamanho razoável é tamanho para colher mas eu colhi há poucos dias atrás então eu não vou colher hoje certo estou colhida vai ser só essa mesmo que está aqui certo almeirão a mostarda e aqui também não tá legal e não sei se todo mundo conhece né esse aqui é o meio roxo aqui a mostarda é uma delícia ela é ardidinha né muita gente também não comeu mostrar nunca comeu ela é ardida né é dessa mesma verdura que se faz a mostarda que a gente compra no mercado né condimento dessa mesma verdura da semente dela que se faz mais a mostarda né condimento que se usa no cachorro-quente e outros pratos também mas é mais conhecida no cachorro-quente né aqui hortelã lindo maravilhoso cheiroso delicioso né tô até imaginando já aquele chazinha tarde né muito bom e aqui alguns tomatinhos pouquinho né mamãozinho de tomatinho mas que já tá pra lá de bom certo então é isso gente colheita foi essa eu agradeço muita atenção de vocês eu muito obrigada sempre fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí